Cortador, beirador, vamos ver qual é o melhor Cortador é ouro fino, beirador é ouro em pó Cortador, beirador, vamos ver a cabeceira A cachaça do patrão, cheira flor de laranjeira Cortador, queira 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 flor de laranjeira Pessoal do canal do Chico Hoje, sexta-feira, dia 25 de março Eu vou levar vocês para ver um mutirão Que está tendo aqui em Franca É um mutirão, uma colheita de arroz Num sítio de um amigo nosso, o Júlio E o pai e a mãe dele estão dando um mutirão Uma colheita de arroz Então vai ter de tudo aí Desde muita gente se ajudando Uma comida muito boa Então vocês fiquem com o vídeo aí Música 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 Pode inventar, aumentar Música 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 Você acha que a pérola dela ficou boa, Lucas? Ah, parece que ficou limpinha, hein? Ficou um limãozinho mais tarde, um ar ali misturado com o limão. A pimentinha é uma bode, hein? Você tá doido. Essa é uma tradição que o matador de porco tem que fazer, ó. Mas não vai pôr nenhum limãozinho, nada? Não, tem jeito mesmo, só puxar. Isso. Assim eu nunca comi, não, vamos ver. Pode ficar pra você ver. Hum, tá macinha. Põe uma pelinha aí, turma. Vai pesar quase 50 quilos. Ainda tem a sua? Tem 22 quilos aqui, a metade. Vai, tu tirou aí, ah. A caixa não tá rachada, né? Não. Você costumava pesar a cabeça? Ué, meu pai costumava pesar, mas eu sei. 38? 38. Uuuh, errei por um, hein? Ave Maria. 38 quilos. O Bíblia, corta. O Bíblia, corta. Nele. Acabou a tarefa. Pronto. Pronto, hein? Pronto. Você vai fazer agora no almoço, não? No dia de geral. Essa é a mistura. A mistura nossa com o almoço. O Júlio tava falando que eu sei que é o cozinheiro da casa. É. Mas é eu que faço a comida aqui em casa, porque quando eles chegam, já chega cansado. Uhum. Aí minha esposa precisa fazer planejamento de aula, né? Pro outro dia. Pro outro dia. Aí fica meio difícil pra ela. Mas aqui em casa... Mas é eu. Você vai picar de cubinho. É. O porco mais novo, ele é mais fácil de cozinhar, igual o frango? É bem mais fácil. Ó. A cozinha é bem mais rápida. Esse aí não tava castrado, ou tava? Tava. Tava? Não. Na verdade... Era uma fêmea? Uma fêmea. A fêmea não precisa? Não, não precisa, não. Só que ela só não... Os povos antigos que castram, sabe? Mas um castrador de porca hoje, pra achar uma pessoa que castra porca, não é fácil não, viu? É, né? É. O porco macho é o castro. Mas porca e a fêmea eu nunca castrei, não. Tem que ter muito domínio ali, né? Tem muita ciência pra castrar aqui, lá, viu? Diz que ela também não pode tá no... No silo. No silo, né? Não é pra você matar ela, igual aquela porca que tá ali, ela tá no silo, e dá gosto na carne. Olha como é que se cola. Escoa facinho, né? Você não vai fazer o que eu tiro a gosto dela, depois nós vamos comer o nosso do almoço. E aí, gente, o prato tá feito, ó. Agora é curtir. Isso aqui é tudo feito aqui, né? Só o arroz que ainda não, mas vai ser, né? Quando que vem, não, mês que vem, se Deus quiser, já tem um arroz produzido aqui no silo. Carninha da roça. Vilosinho. Vilosinho, saladinha de vilos, crua. Tomatinho, molinho de pimenta com arroz. Vocês acham que tá bom, gente? Vocês estão servindo? O madambião ainda vai vir amanhã, né, Lucas? A proteção de arroz e o porco no tacho do tarde. Ô, Lula. Oi. Esse aqui é o tempo antigo mesmo. É, né? Cortado na cutela, que o povo usava antigamente. Esse aqui nós já colheu muito arroz lá no Goiás desse jeito aqui, ó. Mas muito. Nós tínhamos companheiro lá, era 14, nós tínhamos uma turma que chamava, turma do herpido lá no Goiás. Hã? Lá batia 96, 98 volume de arroz num dia. Volume, o que que você quer dizer com? Volume é saco quando passa de peso. Ah, entendi. Porque o saco normal é 60 quilos. Certo? Entendi. Aí na batina a gente enchia o saco até passar da medida. Ah, ele chama de volume. É. 80 quilos. E sempre, sempre quando não acabava de cortar o arroz do jeito que tá cortando aqui, o rapaz já tá com o terreirão preparado, excluiu os banqueiros pra bater. Aham. Os banqueiros de confiança dele, sabe? Do dono da roça. Sei. E sempre trabalhava com seis banqueiros, três de cada lado. Igual eu te expliquei que é dia. Uhum. E a gente, eu sempre caia na banca. As batia sincronizado. É. Do serviço da colheita do arroz, qual que é o mais custoso? É o da banca? É o da banca. É mais pesado. É mais pesado. O caboclo trabalha numa banca, de tarde já tá moído. É, né? Porque... E não pode jogar arroz fora, né? Sim, entendi. Isso é um serviço fácil de mexer. As pessoas mais antigas, tá com disso, largando. Os novos, não querem muito saber de mexer com isso, não. Não tem muita experiência. E é um serviço que perdeu muito valor também o arroz, né? Com casca. Hoje você não acha uma máquina fácil pra limpar um arroz. É... Devido a muitas dessas consequências das coisas que nem vem. É, né? Olha, eu acho assim que vai voltar o tempo antigo de novo, sabe? Sim. O pessoal começa a plantar o arroz, começar a plantar as coisas, porque as coisas vão ficar meio difícil. Se todo mundo plantar, vai barotear, né? É, né? Ah, vai. É, não. Então você tem que plantar um pouquinho só pro gasto mesmo. E tentar ver se você consegue arrumar uma máquina. Pra limpar pro seu gasto. Me fala uma coisa. Aqui no caso você falou assim que tem alguns arroz ainda que tá verde. Ele acaba de madurar na... Ele tá granado. Secado? É. Ele tá granado. Ele vai chegar no pano. Mas se você for secar, ele é chico. Entendeu? Ele não vai perder, não. Ele tá com quantos dias esse arroz? Aí ele tá mais ou menos com cento e vinte dias. Cento e vinte, né? Cento e vinte dias de plantado. É mais ou menos... É a época mesmo de colher ele. Eu vim de Goiás. Você também veio de Goiás. Eu vim de Goiás. É, né? Seu cunhado do Domílcio Casado Cavaldeci. Aham. É uma da Gêmea lá. Ah, sei. Mulherzinha de ouro, viu? Uhum. É, faz... Faz quarenta e três anos que eu vim de Goiás pra Franca. Goiás. A gente veio sem conhecer Franca. Viemos de mala, sabe? Veio no ônibus, rapaz. Possei umas cobertinhas, umas panelas dentro do ônibus. Hoje, graças a Deus, a gente tá... Assim, mais controladinho. Tem que comer, né? Aham. E já morei, já morei em dois lugares aqui em sítio, sabe? Aham. E aí eu me aposentei nas bombas Rochefair. O senhor, como é que o senhor ficou sabendo de Franca? O que que fez o senhor vir pra cá? Então, rapaz, tem uma cunhada minha que é dona do restaurante JP em patrocínio. Aham. Ela trabalhava de empregada doméstica na época pra doutor Geraldo. Uhum. E o Carlos, o marido dela, namorava com a Vilma. E ele ia daqui de Franca pra Goiás pra namorar, né? Uhum. Acabou casando e trouxe ela embora, veio pra cá. E eu tirava leita no Goiás. Hã. Dia meia. Aí o Carlos esteve lá e falou, João, você... Você não quer ir embora pra Franca? Você é acostumado com um serviço pesado, você trabalha com cortador de couro e tal. E lá é bom pra você estudar os filhos. Ué, você sabe que eu vou, né? Já vendi a roça em pé. Feijão que eu plantei lá, deu 160 sacos. Quando eu vendi pro meu irmão. E aí viemos sem conhecer Franca. Chegou aqui, rapaz, me deu um desespero pra ir embora. E minha mãe fazia um ano que eles tinham mudado pro Pará. E eu falei, Carlos, eu vou embora pro Pará, né? Não, você não vai não. Falei, então eu quero mudar pra uma roça. Aí eu mudei aqui pro Toninho Bianco, aqui no Agudo. Aí eu trabalhei quatro anos aí pra ele. Eu lembro quando a gente tinha uns carneiros, que a gente carriava lenha no carrinho. E o dia que nós não queríamos cangar os carneiros, nós mesmo pegávamos as cangas, sabe? Nós éramos seis moleques que brincavamos juntos. Nós três de casa. E mais três da fazenda que nós morávamos. Aí a gente pegava, rapaz. Por brincadeira, punha o carro dentro do barro assim, atolava o carro só pra encravar mesmo, sabe? Aqui lá eu tenho na cabeça até hoje, uma passagem que eu nunca esqueci, não. E eu era um dos bois de cabeçalho. E eu, a opinião de uma mãe, deitar, na hora de descer uma ladeira, eu deitava no cabeçalho e disse arrastando. Só de mãe, brincando, né? E um dia o pigarro do carro bateu na minha coxa aqui, e não conseguiu segurar o carro. E foi raspando aquele pigarro, que rasgou a minha perna, sabe? Nossa! Eu acho que foi isso que me marcou, viu, Luca? Essa recordação foi forte. Ah, foi. E como é que vocês lidaram com isso? Você teve que ir pra cidade? Não. Lá a gente não... Minha mãe barrava uns panos lá, punha querosendo, sabe? Do machucado. Não ia ir médico pra nada, não. Mas você tinha que guardar um repouso. Não, rapaz. Igual você falou aí, rapaz, tinha que ter dado ponto no trem, mãe. Tinha que ter dado, mas lá não usava isso, não. Não usava esse jeito. Não. Querosendo a mãe passava? Põe querosendo no corte, rapaz. Picumando das teias, assim, ó. Tirava aquela picumã, põe machucado, que lá é um veneno. Meia grana vai cortar também ou vai largar? Ah, não, pra largar. Os passarinhos comem. Então é isso, viu, Luca? E a casa dos pais, como é que era lá na roça? Ixi, as casas dos pais eram feitas de pau a pique. Sabe que é pau a pique? É. Você veio de lá. Se eu não vai pegar de lá, não vai pegar de lá pra cá. Vamos de lá, né? Na bebeada. Seguir a ordem, vamos. Vamos, vamos. E aí... A casa era de pau a pique. E aí, se amarrava umas varas, assim, ó. Atravessadas naquelas paredes. Aham. E ia nos pastos, na porta de curral, assim, Luca. E pegava bordo de vaca. Misturava barro naquilo. Uhum. E... Fazia igual aqui, um mutirão pra rebocar, sabe? Uhum. E lá, Luca, eu sou picado de barbeiro. Ah, você tem? Eu sou. Isso aqui lá dava chaga? É. Mas não tinha chaga. Eu tenho a chaga, só que assim... É... Eu tomei remédio, não desenvolve, assim, né? Ah, não... Então, eu tenho um pouco de arritmia no coração, sabe? Por causa do que lá. O médico fala que é. Esse tempo eu fiz um exame aí. Mas é... Não tentou nada grave, não, sabe? Tava com o negócio de disparar o coração. Sim. Mas graças a Deus, eu tô bem. Mas é... E o senhor da turma, o senhor era qual? Mais novo, mais velho? Não, sou do meio. Nós somos em... Na verdade, nós é 13. Mas um morreu com 3 anos de idade. Mais novo que eu. Aí tem... É, 7 mulheres e 6 homens. Olha. Então, tem... Tem uma parte boa. Tem 4 aqui, tá no Goiás ainda. E os outros, tá no Pará. Conceição do Araguaia. Só eu que estraviei pra cá. Sabe? Não... Eu vim, assim, por rumo. E eu acho que eu não saio daqui, não, viu, Lu? É, né? Franca, rapaz. É um lugar bom demais de viver. É, né? Hum... Não sei. Um povo hospitaleiro, ui. É. A minha filha, graças a Deus, meu filho estudou, sabe? A minha filha, ela é analista do judiciário. E tem um filho que é torneiro mecânico, tem uma dupla, toca e canta. Ele... Também tá... Tá bem, graças a Deus, todo mundo. Coisa boa, né? É. Aí a gente apega nas coisas. O senhor lembra como é que era? E nós arava terra lá também, Lu? Com arado de boi, sabe? Sim. Tinha um boi tão bom, que não precisava de candeeiro, não. O boi ia no risco aqui, não saía do risco. E você arabejando o arado aqui, chegava lá, o boi virava, voltava no outro risco, você virava o arado. Mas assim, quanto mais ladeira, mais rendia o serviço, porque você pegava um barranco mais largo e quebrando aquilo, sabe? Uhum. Aí eles foram pra desterroar, pra plantar, amarrava um pau bem grandão, com as correntes assim, arrastava com os boi. Rapaz, fica certinho a terra, pra agrandiar, quebrar os terrão lá. E naquela época plantava lá no Goiás sem adubo, não punha nada. E também a gente pegava esses boi lá pra amansar, brabo lá, rapaz. E no instantinho tava manso. Carlos Alberto Rodrigues. O senhor é o proprietário das terras, né? É, sou o proprietário do Sintin. O senhor que arrenda pro... Arrenda pro Domílio e o Júlio. Mas é difícil ver um... Como é que fala? É arrendatário, no caso do senhor? É, arrendatário. Não havia um arrendatário assim tão entrosado com a pessoa que ele arrenda as terras. Ah, graças a Deus. Eu não conhecia o senhor Domílio, né? Eu tinha um outro arrendatário aqui, no café, vi? O café era... O cara plantou o café. E começou bem. Ih, Lucas. Mas depois, já começou a dar problema, foi abandonando o café, certo? E no final até deixou o café. Sei. Aí eu cheguei nele e falei, ó, amigo. Eu não vou citar o nome. Aham. Porque o café tava abandonado, tá largado, o que a gente vai fazer? Ah, sou o cara, agora eu não tô tendo condição. O café deu problema na raiz. Falei, não, vamos conservar a amizade. Pode deixar aí o jeito que tá e eu vou procurar outro. Outra pessoa. É. E assim eu... Pra cuidar a melhor das terras, né? Fui. Aí eu larguei, né, desfiz com o antigo. E falei, ó, eu tô procura, ou vender o sítio ou procurar um novo arrendatário. Falei, já. Me enriquei com o pessoal, né? Uhum. Aí um certo dia, o condomínio apareceu aqui. Ah, o senhor tem um sítio pra arrendar aqui o café? Falei, é. Aí o café tava lá praticamente muito vivo já. Aham. É. Aí falei, ó, o café, se o senhor interessa pra arrendar de novo? Eu falei, não, vou olhar aqui pro senhor. Aí eu olhei, eu falei, não, o café é preciso dar uma cuidado aí, mas nós interessa assim. Falei, não, se o senhor interessar. Aí começou a tudo de novo, Loco. E aí, hoje, hoje eu sei... Eu gostei, né, você perguntou por que que interosou, né? Então, a interosação de vocês é bacana, parece que vocês é até da família, ó. É, nós interosou, sei lá, sabe quantos passos que a gente... Já se conhecia. Se conhecia muito tempo, assim, o jeito dele, gostei demais do jeito dele, mas do filho dele, e eu também, parece que interosou com o meu jeito, tudo na humildade, um papo bom, direito demais. Então, eu gostei demais disso, foi que nós interosou, foi isso. É, ninguém achar ruim, isso é falar do seu carro. Aqui, quando arrenda a terra, é 18 anos, normalmente, um café, como é que funciona? É, o café, Lucas, é o que você viu aí, né, é muito demorado. Então, tem que ser a longo prazo mesmo. Tanto pra mim, como preiro, que se for arrendar pouco tempo, não compensa quando você viu ali. Fica muito caro, né, demora pra colher 3 anos pra dar a primeira safra de café que você viu ali. Então, fica muito caro, se for a pouco tempo, a pessoa não arrenda não. Enquanto o mímino, o mímino que eu já vi aí, é 8, 10 anos, o mímino, que a pessoa pega. Café já formado já, mas aqueles que pegou pra plantar, é isso mesmo, o seu longo tempo. O senhor mora na região aqui? Nasci em Franca em 1968, 10 de setembro de 68. Criei na roça, fiz de tudo na roça, né. Aqui, meu pai. E depois, aí, a família foi crescendo, aí, eu já, minha família cria pra cidade. Aí, eu peguei e fui. Hoje, eu sou pintor, ó, pintor de parede, pintor de obras. Ah, é? É, sou oficial pro pintor de obras. Mas já sabia fazer profissão. Mas, e eu vi que pra mim aqui, Lucas, tava bem difícil. A renda da roça é muito boa, você tá vendo aí, mas é muito sofrido. O senhor chegou a tentar tocar aqui? Cheguei, tem que tentar, já plantei horta, já tirei leite, já fiz todas essas coisas, sem fazer tudo. Mas, assim, Lucas, tava aí me enviar pra mim que minha renda era muito pouca, você entende? E eu tinha que trabalhar demais. Aí, na cidade hoje, pra mim, tô vivendo uma vida assim, não, que eu tô mais tranquilo um pouco, assim. É, trabalhando menos um pouco. Pessoa cuida aqui pra você, você tem uma renda fixa, não é uma renda fixa, né, uma renda anual, né, no caso. Aí, você tá vendo aí, a renda da roça é muito pouca. É, né, perro pequeno e mesmo grande, né, a despesa é muito grande. Tem que amar muito a terra e dedicar muito a terra. Quem que vai ser os batedores aí? Falaram que o batedor é os mais sofridos? Ah, o serviço de bater o arroz é dolorido. Os batedores só faz um cadinho. Tem que ser um pessoal mais... Vai abrir mais um atalho? Preparado, na banca aqui. Como é que é? Na banca tem que ser... Tem que ser uma turma que já tem mais... Você já bateu arroz antes? Louca, é a primeira vez que eu tô ajudando. Você vai ajudar a bater aqui hoje? Não, hoje eu vou ajudar a carregar, porque tem que ser... Carregar, né? Pra bater, tem que ser uma turma mais experiente. Você também vai carregar? Eu sou carregador, eu só faço a limpeza do espaço. Ah, você fez aqui a... Como é que chama esse... O terreirão? A gente só fez a limpeza do chão aqui, o terreirão, e armou a banca. Agora quem vai bater é outros meninos. É outros meninos, né? Olha lá, já tem uma tropa trazendo. É pra pôr em cima da lona? Você as moças que tá ajudando hoje? Ah, tem as moças. Como é que é o seu nome? Flávia. Flávia? Você é amiga, parente? Sou amiga do Júlio. Amiga do Júlio. Aí ele colocou essas tarefas pra vocês virem ajudar ele aqui hoje? Colocou. Vocês já fizeram isso antes? Nunca. Não? Eu tava doidinha pra vir. É? Mas já viram arroz de arroz alguma vez? Não. Também nunca tinha. E como eu falava pro meu pai, eu só vi arroz no prato. Assim eu nunca tinha visto não. Não sabia nem o jeito que era o pé ou vocês já imaginavam? Não, já, já. Mas eu nunca vi assim. A olho mesmo. O que você tá achando de ver esse povão aqui? Ah, é bonito demais, né? Tudo família, né? Vocês é amigo, tô vendo na camisa sua, vocês é amigo das caçadas? É, nós caçamos. Eu sou filha do Elcio. Vocês parecem mesmo. Nós caçamos tudo junto. Aí vocês caçam tudo junto, você participa da caçada também? Participo. O mutirão você participou já? De quê? O mutirão pra plantar café. Você mora na cidade ou na roça? Moro na roça. Na roça? Agora atualmente eu moro na cidade. Trabalhando lá, mas eu sempre também na roça. Você trabalha de quê na cidade? Eu trabalho no escritório de contabilidade. Escritório, né? Bacana. As outras é a irmã sua? É. As duas? Ela é minha e aquela também. Duas irmãs. Vocês são em quantos irmãos? Quatro? A mais velha é ela, depois o meu irmão, depois eu e ela. Vocês duas parecem muito, é gêmea? Ah, entendi. Bacana. Até as mulheres estão ajudando hoje a carregar o arroz. Você já tinha visto isso antes? Não, primeira vez. Olha. Primeira vez. O que você está achando? Ah, é bonito demais, né? Ainda mais ver união de todo mundo aqui, vendo que todo mundo ajuda um ao outro. É muito gratificante. Legal, né? E é um dia de festa, na verdade, né? Realmente. É um dia de festa. Na verdade, igual o Dom estava falando aqui do arroz, que é um negócio que é feito, mas é para juntar os amigos. Exatamente. Para ter mais um motivo para juntar, né? Aqui é onde você revê todo mundo. É, né? E vê quem quer os amigos de verdade também, né? Aqui vê quem é os de verdade. É. Realmente. O que você está achando mais difícil aí? Ah, por enquanto nada. Eu quero experimentar bater o arroz ali nas boas. Você quer ver como é que é? O pai já sabe, já manja, né? Ah, já. Já experimente. Você vê, Lúcio? Até as meninas. Então, mãe. Um exato animado, né? Animada? Ah, essas aí é bichareda. Você vê essas meninas numa caçada. Essas não é aquelas que tem frescura, não? Não é? Isso aí eu vou te falar. Você é acostumado a bater em cara de vaca braba. Ai, Deus. Bater na cara de vaca. Isso aí, ó. A união, a diversão que você faz dentro de um trem desse, nada paga isso. Não paga, né? Não, nada paga. Isso aí é a coisa melhor que tem. A gente está reunindo com uma turma dessa aí, ó. E fazer isso aí. O bonito é estar vendo os momentos difíceis e os momentos bons, né? Porque chamar para vir tomar cerveja é fácil, né? Aí parece quatrocentos, quinhentas pessoas, né? Mas as pessoas mesmo que gostam que coisa é isso aí, ó. Ajuda mesmo, né? Ajuda. Está disposto, né? Está disposto a fazer isso aí, ó. O que é? Tem um cascavel aqui. Ele foi pegar a coisa que tem um cascavel. Pessoal, João. Diz que tem um cascavel aqui. O senhor está falando sério? Não, ele que está pegando. Ele falou que é, não sei. Dá uma olhada assim aí mesmo. Tem um cascavel aí. Cuidado. Não, não é, não. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa ele ver, então. Estou filmando ela, ué. Está filmando ela. Espera aí. Levantei. Você perde com a mão, cara. Você viu o perigo que eu te falei, meu amigo? Vi. Espera aí, espera aí, espera aí. Escavel, tem um cascavel aí mesmo. Vocês tomam cuidado. Onde tem os pequenos, tem os grandes. Calma. Tem cascavel. Tem cascavel. Tem cascavel. Espera aí, espera aí, espera aí. Dá a noite, filho, para ele. Toma um gole, né? Rapaz, quase não dá para ver o bicho. É, tem caio bem esperto nas colheitas. Você foi puxar, você... É, e na hora que você está levantando, eu levantei o monte e vi ela enroladinha. Nossa. Aí sai fora. Você já surtou. É cascavel, né? É cascavel. É um perigo o cara tomar uma picada aqui agora, ué. É, nas colheitas a gente tem que ficar bem esperto. Caveaco, né? Caveaco, porque nessa época é bem... É cascavel, jararaca, é bem perigoso. Será que elas vêm comer aqui? Porque... Da que tamanho ali? Elas não comem um passarinho, né? Mas é igual tem arroz, tem os camundonguinhos pequenos, né? Ah, tá passando aqui. Eles costumam vir as moças para comer, aí elas aproveitam os camundonguinhos e pegam esses pequenos. Isso aqui na roça, você já teve algum animal das cêsps? Foi ter picado? O meu primo chegou a morrer um cavalo. Cavalo. Não deu tempo de socorrer, eu lembro. Sabe qual é que foi a cobra? Não deu para identificar, sabe? Não, né? Isso aí também é um problema, né? Você não vê a cobra que picou, não sabe o soro que dá, né? Isso. O de animal, o que eu sei, tem um soro que pega várias cobras que é da região, sabe? Aham. Não tem a vez assim, é cascavel, jarará que tem muita região, o mesmo soro serve para as duas, aí tem um soro específico que pega mais tipo, mas certinho... Não sabe, né? Certinho não, porque é meu foco mais na agricultura, né? Então, esse é o lado da pecuária, eu trabalho mesmo. Vocês têm só animal para o gasto de vocês ali mesmo, né? É, tem algum gasto de corte lá, mas é pouquinho, assim. Vocês são mais focados na agricultura. É muito bom esse conhecimento que você passou aí, e só de você mostrar aí o perigo que é, né? Tem que tomar cuidado, né? Aqui na roça a gente tem que estar propício a acidente direto e o socorro é mais longe, né? É. Porque os hospitais são mais perigosos, né? Tá certo, obrigado, viu? De nada. Falava que esse menino pequeno tinha que ir para a roça, porque se sentasse em cima do mato aqui, já capinava, não precisava de cortar. Se um já sentasse, já estava ajudando. É o vô dele, ó. É? É o vô dele que falava. O senhor, como é que é o nome do senhor? João José. João José. O senhor é amigo, parente? É, eu sou amigo do Júlio aí, do Júlio. É, eu moro lá na Porteira da Pedra. Ah, o senhor mora aqui pertinho. É, pertinho. Olha aqui no município de Caraval. O senhor já participou de colheita, sim? Já, antigamente, uns anos atrás, nós colhia muito arroz. O senhor estava falando a ferramenta que o senhor trouxe aí, ela é antiga. É, essa aqui até é do amigo meu, José Vidal. Ó, aqui é um cutelo goiano. Esse é o mais famoso que tem na coeta de arroz de antigamente. É, né? O melhor cutelo que tinha para cortar arroz. Era a qualidade do metal dele? O que era o diferencial dele? O corte. O corte dele? O corte dele é bom. O senhor falou que não precisa afiar? Não. Ele não perde o fio? Não. Ele amola no próprio pé de arroz. Quanto mais trabalha, mais recorte. Olha. Como é que eram os mutirões antigamente? Aqui era uma turmada muito grande, né? Hã? 14, 15, pião que curia arroz. E era tudo batido na banca, né? Então era muito difícil, tinha que ter muita gente. E o que que o... O que que o senhor acha que a turma... Que fez a turma parar de produzir o próprio alimento? Ah, hoje a tecnologia de mão de obra que acabou muito, né? Hã? E os maquinários. Não, é bem que... E a nossa região aqui... Hã? É, entrou muito a parte de café. E o café é mais rendável do que o arroz. Porque com a saca de café você compra vários pacotes de arroz no supermercado. Então o pessoal já parou de plantar, foi por causa disso. Vocês acham que não compensa? Hoje não. Hoje não compensa mais plantar arroz, não. Quando plantava arroz antigamente, guardava ele com casca. Guardava ele com casca nos cachotão, na tuia. Tuia de 20 sacas, 18 sacas de arroz. Entendi. E qual que era a vantagem de guardar ele com casca? Ah, é porque podia ficar um ano, dois anos, três anos guardado que não perde. O arroz não perde, então, tinha arroz para atravessar um ano, dois anos. Sogro... Sogro do Carlos. Que é o proprietário das terras. É o dono das terras ali onde eu sou do Midi mora. E o senhor foi nascido aqui perto da região, algum lugar? Região de Biraci. Biraci. O senhor é do Bira, namorado. Você conhece a laje, que as vezes falam na laje, perto da Pissarra? Conheço. Eu fui nascido na laje, eu saí de lá, depois que eu casei que eu saí de lá, mas fui criado lá. E como é que era a vida lá na roça? Ah, ela era trabalhar, né? Naquela época, toda a vida eu morei na roça, então, achava muito bom lá, era roça mesmo, normal. Mas o pai cultivava o que lá? Ah, lá tinha, mexia com, plantava um pouco para o gasto, para ter as coisas, mexia com, tinha um pouco de terra, tinha um pouco de gado, tinha cavalo, essas coisas, né? Uhum, tirava um leite, tirava um leitinho para o gasto, naquela época, mais é para o gasto, mas tirava, leite para o gasto. O pai criava animal lá? O pai criava, ele gostava demais, ele mexia com o negócio, gostava de trocar animal, vender, comprar, então, ele era, falava de trameza, era gambireiro. Gambireiro. Ele mexia com um cavalo, ele mexia demais com um cavalo. Então, ele gostava muito, e a gente estava ali sempre no meio, né? O pai teve quantos filhos? O pai teve, nós lá eram onze, onze irmãos. Onze irmãos. Onze irmãos, agora já morreu, morreu cinco, ainda tem seis vivos ainda. O senhor é qual da turma? Eu estou no meio certinho, tem tanto para cima como para baixo. Então, se eu estou no meio, tem cinco para cima e cinco para baixo, eu estou no meio. Eu não perguntei a data de nascimento do senhor? Ah, eu sou do dia 10 de abril de 1946. 10 de abril de 1946. Vou fazer agora, em abril está chegando, 76 anos. Oi. Está bom, está? Está bom demais. A vida do senhor foi trabalhar de que? Na roça mesmo, inchada, só sempre na roça. Depois que eu saí, depois que eu casei, eu comprei um sítio, um terradinho, fiquei lá 13 anos no terradinho, depois vim do terradinho, eu vim para casa seca, vim de lá, comprei um sítio na casa seca, fiquei mais de 15 anos. Aí depois eu fiquei viúva, peguei e vendi lá e vim para a Franca. Fiquei em Franca um pouco e depois saí para a roça, trabalhando com os parentes na chácara, no sítio. E fiquei até, fiquei, quer ver, fiquei uns 15 anos trabalhando assim, sabe, para aqui, para o lado de Ibiraci, para o lado de Claraval, assim, sempre para os outros mesmo. Depois eu, depois já faz, e não sabe onde é que eu estou morando hoje, faz quatro anos que eu moro lá, e estou lá até hoje, pensando de continuar lá, que lá está bom para mim. Aonde o senhor está mesmo? Eu estou aqui na saída de Franca para Ibiraci, quatro quilômetros de Franca, não sabe onde é que eu moro, né? Lá é chácara? É chácara. Você está com raiva da banca mesmo, hein? O que é o segredo aqui na hora de bater o arroz? Ué, isso aqui, ó, é três panzadas de um lado, quatro do outro, se não debuiar, não debuiar mais. Bateu, bateu, depois o senhor abre para poder cair, se tiver alguma coisa no meio. Isso, é isso aí, ó. Isso é um capricho, né, porque não é todo mundo que faz isso, não, né? Não, 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 não. É verdade. Para poder aproveitar mesmo, né? E aí, Ló? Hã? Aqui é o... Onde diz lá? O fim chora e a mãe não vê. Aí tu acabou com o Márcio, sei lá, é bom de serviço mesmo aqui, até de tarpa. Tá. E aí, essa banda do meu tem que levantar o tubar aqui. Esse bando é subo, filho. Boa. 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 É, o Danilo que mandou a semente para mim, a gente agradece a ele. E o Tizé, que mandou a semente também para mim. Pode-se dizer que o mutirão começou esse dia. É. Ele te ajudando mandando... A semente. A semente, né? E tá aí, ó, a colheita do arroz aí. Esse também plantou muito arroz esse ano lá. Que não deixa perder a semente, não, né? Não, não deixa, não. Não mandou à toa, não, né? Não mandou à toa, não. Graças a Deus, não multiplicou ela. É, né? Isso aqui é bonito, né? A gente agradece a Cílio por ele ter mandado. E... Qualquer hora a gente encontra lá. Então retomar as... As cabelinhas juntas. Aqui tá nossos amigos, né? Nossos amigos. São todos amigos. Acaba sendo família, né? Cada um tá fazendo uma coisinha aí, ó. É. São... Teres do que o Iélia trabalha comigo na escola. É meu coordenador, hein? Meu coordenador. Já trouxe todo mundo pra casa. Você é parente de um dos que tão lá, não é? Sim. Meu pai está presente aqui no mutirão e meus dois irmãos. Olha. E aí, mas você se conhece de outro lugar também ou não? Só de... Você e ela que se conhece trouxe o seu pai. Sim, na verdade é que nós já éramos amigos, né? Do trabalho. E aqui na... Na escola, né? Nós trabalhamos juntos. É um prazer estar aqui hoje. Pra eu usar esse mutirão. É. Eu trouxe a esposa dele lá. Ela que entrou pro seu pai. Trouxe a filha de mãe. Tá todo mundo aqui hoje. Isso. Adete. Adete, vem cá, Adete. Cascando abacaxi essa tarefa que é difícil, né? Ai, não faço não. A gente fala assim, quem que vai cascar o abacaxi? Pra quem sobrou o abacaxi? Essa aqui é a Adete. Sobrou pra nós. É uma das que cuidou do meu filho lá quando a gente separou, né? Você parou de onde? Você parou lá do início da minha carreira. Ah, entendi. Você que ficou de... Você que parou no sentido... Babá, ela falou que ficou... Ficava 15 dias sem ver o petico dela. Quase tem um dia, uma semana... Mentira. 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 Chorava a semana inteira. Agora é uma vaca desmamada, tá? Parece não, hein? Parece não. Aqui tá a Lucinha. A Rose, você já conhece, né? Oi, essa é a dona. É minha amiga, né? Essa aqui é a dona e minha amiga, parceira. A maioria das coisas aqui, ela também fez. Ela fez o doce, ela veio pequipicina. Ah, é? Vem pra cá, bem antes, né? Pra fazer esse doce, né? Vem na quinta-feira. É como eu não tenho muito tempo, ela veio me ajudar, né? Ele terminou na sexta, mas não deu. Olha aqui, a gente tá praticando. Qual que é o cardápio? Arroz com suor. Arroz com suor. Peraí, peraí. Mostra o macarrão. Nossa... O arroz com suor. Que cheiro mais bom. Arroz branco. Pra quem não derra de bojo. Almoço. 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 Macarrão. Carne de pão de panela. Feijão gordo. Feijão gordo. E salado. E a saladinha. A salada. Temos os doces de sobremesa. A gente vai ter doce que tá na saladeira. Adoçar a galera. É, adoçar a galera. Tem que adoçar pra eles trabalhar mais. Me conta a história desse arranjo aqui. Você que fez? Não, esse aqui foi a minha cunhada que fez. São coisas aqui do sítio, ó. Tudo produzido aqui? Não, tudo aqui do sítio. Não, abóbora, berinjela, o tomate que não é daqui. A banana. Também não. O café, né, que a gente tem aqui. O milho que a gente plantou. Em breve o arroz, né, que vocês vão tá comendo. Uns arranjos aqui de coisas daqui do sítio mesmo. É isso aí. Você tem que andar mais depressa que faz as pernas mais curtas. Bateu tudo já, Ju? Já bateu tudo? Tá quase. Rapaz. Rapaz, mas vocês estão de giro mesmo, hein? Boa noite. É isso aí. Tchau. Mas é assim a medida dela já ou não? Não, não. A medida certa é quatro latas dessas. Quatro? É. 60 litros. Dá 60 litros. É. Mas se o arroz for mais pesado, tá mais peso. Tá mais peso. Deu? Graças a Deus, deu até mais ou menos. Conforme você tava pensando. É. Agora não vai acabar batendo o outro ali, porque abençoada nem vem ali a chuvinha pra nós, se Deus quiser. Tô brincando. Olha lá. Já tá dando uns trubão ali, agora mesmo é tá aí. Dali vem mesmo. Quando vem de lá não tem... Marca um pouquinho que vai molhar o arroz. Aí já tem que descer, porque não pode ficar nem no saco assim, né? Não, até amanhã pode. Amanhã vai ir. Amanhã já vai passar o pano aí pra secar. Não viu mais cobra aí não? Não, graças a Deus não. Só que ela lá. Só que ela lá. Mas rapaz, eu já vi tanta gente falar que viu cobra, é a primeira vez que eu vi filmar, ué. Eu digo que não é preparado essa terra aqui, não é matou dois cascavel grandes aqui. É. Aí eu vou roçar aqui a mandioca ali, ó. Hã? Bata aí o outro, desse tamanho sim. Tava enrolado no pé da mandioca lá. A gente quer ficar meio veiaque. O bichinho, um dia, nós está invadindo o espaço dele. Os arreios, né? Não é isso que está invadindo o nosso. Fica esperto. Fica esperto, né? Porque... Um treino daquele ali, velho, se der uma picada no seu, eu vou te falar pra você. Você pode correr. É, né? Às vezes não dá nem tempo, né? Olha o truvãozinho. Estou escutando, né? É. Para a mesma água desse. Aqui o senhorzinho falou que também usava colocar essa pá em cima do arroz. É, coloca, quando, antigamente, o pessoal deixava na roça, punha, fazer uma cama de palha e põe no moia, sabe? Porque aí tem um monte de ir pra buscar, né? Aí, o que que acontece? Hoje você deixa um treino desse aqui na beira do assalto, amanhã você vem aqui e não tem nem o saco desse aqui mais. É, né? Não está pertinho, né? Muito pertinho do assalto, muito... Aí planta, chama a turma para os outros virem pegar, né? Aí compensa, né? Compensa. Então já está na saca, leva lá pra porta, deixa lá. Quietinho lá, né? Quietinho lá. Agora não vai acabar de amarrar essa aqui? O pessoal já está arrumando o outro terreiro lá em cima. Vou lá filmar lá em cima. Olha lá em cima lá. Tá bom. Até agora. Está melhor a cavada na caçulha Tem alguma criação que come essa sobra? Esse mato? O gado come Mas tem que fermentar igual o silo ou não? Tem que dar desse jeito aí mesmo E os grãos do arroz não fazem mal para o gado não Vai até bem né Deve dar até uma engordada nele Ai 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 Vai fora Oh menino bruto Olha só pode ter certeza que vai ter que trabalhar porque está querendo ser genro Ah é? E o outro solo trabalha então vai ter que trabalhar também Se eu não trabalhar eu ia bater na oranha também Coitada Olha bate na cara de vaca brava como é que o outro falou lá mesmo Opa Fala alguma coisa Chama o gorbo com o banheiro Alô Vou ajudar um pouquinho também ó Morrer por causa da chuva A gente tem que trabalhar É Eu não sei que hora que para Não sei que hora que para Continua Cortador Beirador Beirador Vamos ver qual é o melhor Cortador É ouro fino Beirador É ouro em pó Cortador Beirador Vamos ver a cabeceira A cachaça do patrão Cheira flor de laranjeira É Agora vale mesmo Fiquei toque com essa pinga sua Cheira uma branca pra me cantar Vai vai Pera ai Flávio Vai Pera ai Flávio 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 O meu irmão é Zé, tio Zé. E a semente foi ele que mandou pra gente. Ó que legal. Então ó, vamos dar uma salva de palmas pro meu tio. A gente, o que é do senhor viu? Tio Zequinha! Zequinho Macedo! Zequinho Macedo! Eu sou a mãe do Júlio, só que eu pareço a irmã do Júlio. Você fez eu falar, hein? Eu toco a nossa senão. Vai, tá bom. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, tá bom atrás, hein? Vai, vai, vai. É porque o Júlio empalhado com a fé de mal, o Júlio d'Antesão é da menina. E a chuva vem, Júlio! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Graças a Deus, né? Sem muito sufoco, né? Vamos rezar um Pai Nosso que é uma... é uma... uma oração universal, né? Que todos nós possamos prestar graça a Deus pelo dia de hoje. Pai Nosso. Que saia do céu santificado. Amém. Deus abençoe a todo mundo, a cada um de vocês. O lugar é por nós. e que possa fazer um bom... a louça. Alto nele! Ataca! Ave! Toma! Hum! Música 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 Música